E aí galera, beleza? Este é o Pós-Fália Fatales, voltando aqui com o Game Tunic Beleza, então galera, eu dei uma farmadinha pequena aqui Dei uma farmadinha pequena e pegar uns 300 aqui pra estar evoluindo Eu acho que eu vou aumentar os pontos de magias aqui Que é o único que falta, né? Que é a barrinha azul Vai ser bom que a gente vai ter mais magia aí, né? Mais carga Principalmente agora aí que a gente vai estar enfrentando inimigos mais fortes Ah, ó, pontos de magia, tá vendo? Pontos de mana Ah lá, o tamanho que ficou E falar nisso, eu tenho também um... Tem um bauzinho ali que eu não peguei, vou lá pegar agora Tem um bauzinho aqui, ó Não tem problema, pertei o HP aqui Já que eu vou voltar lá mesmo, mas esse bauzinho aqui, ó Tinha esquecido de pegar É uma porta bem pequenininha E esse bicho já bate nele antes de ele começar a girar Se não, sai correndo É só entrar nessa portinha aqui, ó A bala aí abre Ah, moeda Beleza, 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 beleza Tá, agora sim zeramos nosso mapinha aqui de... Da praia, né? Nossa, esse mapinha aqui, ó Agora vamos ali invadir o domínio do sapo Eu acho que lá deve ser o nosso próximo passo, né? Pra estar conquistando aí mais nossa... Caçada do tesouro Nossa, querida Fox Vou até mudar aqui Eu acho que vou colocar bomba ali em cima Colocar bomba Já passou a 20, imagina, aumentou 4, ó Como pensei Eu tinha 16, agora aumentou mais 4 cargas Não imagino, isso é bom, isso é bom Vamos lá no covil do sapo A gente vem aqui Faz um atalhozinho aqui Agora vamos evitar perder vida, né? Vamos evitar perder vida Se eu não me engano é por aqui Aí vem... Não, a gente vem ali embaixo Aqui embaixo Vem pra cá Passo por aqui Dá a volta aqui E sobe essa escadinha aqui Ok Sobe essa escadinha Aí tem lá o nosso amigo ali embaixo Vamos descer Ah, ele ataca duas vezes e defende Malandrinho És o malandrinho E eu acho que eu vou pegar um cordinho aqui, mano Porque tem uns ganchinhos meus suspeitos ali Vocês já repararam? Tem uns ganchinhos meus suspeitos, velho Vamos lá Aqui tá vendo que tem uns ganchinhos? Ah, eu desci aqui Lembra que eu não consegui passar Por causa da... Daquela arma do... Aquela arma que foi atirando em mim? Vamos passar aqui? Não, não tem Meus recuperar mais um coraçãozinho Temos passagem por aqui Podemos descer aqui Temos uma entrada sinistra Que eu esqueci o que é aqui Ah, tá Essa parte ali que tem a arma Nessa parte tem a arma Isso mesmo E tem um save point lá embaixo Tem um save point lá embaixo Agora que eu lembrei Tem um save point descendo aqui Ah, eu não continuei Porque tinha mais coisa pra fazer lá em cima Ah, eu nem continuei Mas agora não tem jeito Eu não tenho escapatória Nome do sapo Ah, tem um save ali em ponto Tem um save point ali embaixo Tem vários sapos ali embaixo já, mano Apelação da bexiga Ah, tem vários sapos ali já Beleza, vamos dar uma olhada nesse domínio do sapo Acho que eu tenho um mapinha dele em algum lugar aqui Certo Tem uma porta dourada Tem uma chave ali Um orb mágico Que é o verde Os lanceiros são os piores, velho Os lanceiros Eu odeio lanceiro em jogo, cara Deixa eu ver ali Tá Tem uma entradinha minha sinistra ali Acho que eu vou ali Tem uma entradinha minha sinistra aqui desse lado Maluco Olha o tanto de nego ali embaixo Velho Tem um mago ali embaixo Ali Tá Lasqueira Tem um balzote Falando se tem um balzote lá nas Na cripta sombria, né, meu irmão Será que eu vou jogar uma granada aqui e explodir tudo, mano? Bom, já morreu Já morreu Até que ele é uma magia que eu explodir foi tudo ali Cara, olha o tanto de nego ali, mano E ali tem tipo um... Eu acho que é um item aquilo ali, hein Cara, a bomba não foi Ai, beleza Foi a bomba testar Cheez Cheez Sai fora, sapinho feio Linguarudo Sapinho linguarudo, nego velho Deixa eu ver onde eu estou Tem um corredor ali Posso descer ali Tem uma corda ali Que é um atalho Tá ok E ali pra cima temos o que? Temos um outro Negocinho que tem uma cordinha lá Tem uma cordinha ali Vou até dar uma olhada lá Uma cordanha Tem aquela bomba Tem aqui da bombita Invadiu o barraco Tem que jogar a bomba O cara sai pinto tudo agrupado Agora, véi, você é doido Uma entraginha aqui Tem um bauzinho meu sinistro aqui O que é isso aqui, Madaga? Esse bauzinho aqui Opa! Upgrade Pra nós Se eu não me engano, isso aqui é de É de Vamos ver, de ataque Ah, pontos de vida Ah, vou lá aumentar meus pontos de vida 300 moedinhas Mas preciso de dinheiro pra isso Vou aumentar meus pontos de vida Urgente e deixar nível 4, galera Como sempre, dá aquela Farmadinha básica Isso não aumenta nem nosso ponto de vida Vamos ver que vai pra onde Esse aqui vai lá pra nossa... Deixa eu ver Tem uma escada quebrada aqui, ó Tem uma escada quebrada Opa! Olha só um bauzinho Mais grana 223 Eu preciso de 300, né? Pra tá aumentando a... Ah, tá É a parte de baixo lá que eu tava Beleza Pegamos o bauzinho Misterioso Vamos aumentar nosso ponto de vida, cara Vamos aumentar nosso ponto de vida Nem chance Não tem nem chance pra ir de reação pra ele Deixa eu ver Domino do sapo Tem uma estragilha Tem uma escadinha Que serve como atalho E tem a parte de baixo também Tem que ser assim, ó Surprise Surprise, mano Mais um bauzote Dois tomatinhos Mais dois tomatinhos Será que tem alguma coisa aqui pra trás? Tem não Pra trás Será que ele também não tem? Tem um cara aqui embaixo Que eu vi ele Deixa eu ver os dois caminhos Estão no mesmo lugar Ah, os dois caminhos Estão no mesmo lugar Olha Cara de sapo Opa, vamos pegar pelas costinhas Tem uma escadinha aqui Tem um cara lá embaixo Vou tacar uma granada nele Querendo saber Aquele é uma bomba Imagina as costas Eles estão guardando o portão Será que eles voltaram? Eles não voltaram não é, galera Opa Olha só Olha só quem voltou Vou subir aqui de novo Tchauzinho pra você Ah, é o lanceiro Que lindo lanceiro Você mesmo Você que é chato pra caramba Você tá muerto Muerto Toma uma minha Seu bobinho Os dois lanceiro Tem que ser acima Na base da bomba Tem mais um carinha ali Ah, aquele ali é Deixa eu ver Se tem uma entrada pra cá Entrada pra cá Opa Peraí que eu desço aqui Ah, posso ir por ali também Olha só Posso dar uma volta Por trás, ó Olha que jogo danadinho Um jogo danadinho Vai ter um portão ali Que eu não posso abrir ainda Mas tem uma chave ali, ó Que eu acho que eu abro ele Sempre ataque primeiro, né? Tá aqui primeiro, cara Tá aqui primeiro Tá aqui primeiro Deixa eu ver Tô na pontinha do negócio Tem uma cordinha ali Que é a alavanquinha Deixa eu ver Aí depois aquele portão Tem acesso a outra cordinha Portão dourado Abre de sésamo Reação em cadeia ali Muito obrigado pelas magias Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Vocês são muito gentis Ah, vamos ver aqui Tá ok Assinamos o portão Tem um pilarzinho Meu suspeito ali Aquela escadinha da volta Agora vamos ver O que tem aqui pra baixo Ali tem um pilar Ok Aqui tem uma entradinha O que tem pra cá? Tom Nossa é assim Nossa é assim Mas Sua escadona Ah Ah tá É tipo um atalho Um caminhão alternativo Aqui também um caminhão alternativo Olha lá Pode dar Burlar o caminho Tá vendo Você pode ver aqui Aham Aham Taca granada nos caras Aqui De cima Vamos lá Tá Então esse mapa Ele só dá a voltinha Salva a escadinha Ok Então O negócio é na porta dourada Ali no meio Posso vir aqui Matar o cara Galera Galera Vocês não acham que isso daqui Parece um Dark Souls De Tipo de cartoon Assim Tipo de aventura Assim sabe O negócio é meio sinistro Vamos lá Vamos ver o que tem aqui Eita Tá mal bonito aqui Dente de leão Moleque Pra aumentar o ataque Oh beleza Então temos aí um dente de leão Nessa localização aqui Dentinho de leão Parece que tem uma cordinha ali Ué Eu tô do outro lado Ah não Lá é o semipoint Opa Câmara sul Já foi roubado Eita Roubaram o item Vixe Já foi roubado Já foi saqueado E agora Então quer dizer que eu vou ter que ir lá naquela máquina A gente tem a máquina de tiro Já tem alguma escadinha lá Vixe Roubaram o item Cara Bom Andei a máquina Andei tudo aqui Né No covil Viu Tô com medo daquela coisa ali Opa Opa Meu Deus Ah Ah Criou uma escada ali Caramba Nem vi essa alavanca Ah Olha só Cara Onde é que eu tô Ah Subi ali Agora vou sair lá na câmera do save point Parece Tipo um atalho Tem um balsote ali Eu tenho que voltar Dar a volta Subir aquela parte ali E vir pra direita Eu acho Não Não Eu tenho que entrar aqui Passar pela portinha E vir pra cá É isso mesmo Tem que passar aqui Vamos aumentar aqui Ó Tem um 300 Cara Aumenta o ponto de vida Ou pontos de ataque Vou aumentar os pontos de vida primeiro Aumenta o ponto de vida Agora nível 4 Agora preciso matar mais alguns caboclos Pra poder Vamos ver nossa bainha vir Nossa bainha rosa né Ó Tá bonitona hein Agora sim Tem um balsolinho em cima também Caramba Aqui ó Entrada Escondidinho hein Alpa Dinamite Bom Muito bom Muito bom Beleza Agora tem mais um É Eu já fiz tudo Essa parte aqui de baixo né Na parte sua Aqui eu já fiz tudo Só encontrei itens E abri o portão principal ali No meio né O dourado já tá aberto Só que roubaram O anel verde né A chave verde roubaram Só me resta aquela entrada Daí de cima Minha sinistrona lá Eu acho que é isso Eu acho que é isso 71 Eu vou aumentar meu ataque também Eu vou formar pra aumentar meu ataque Deixa nível 4 também Deixa nível 4 também Aqui eu peguei também Eita Pode chamar a atenção dos sapinhos Essa vai restar aquela entrada de lá Deixa eu gravar aqui então Beleza então galera Voltando aqui Depois de um farmzinho rápido Temos aí 200 pratas Podemos estar evoluindo aqui Nosso ataque para nível 4 Nosso ataque para o nível 4 Vai ficar mais boladinho Armadinha rapidinho Matamos os bichinhos Aí ó Já é uma espadada menos Já pra dar nos bichinhos Uma espadadinha menos Agora a gente tem que subir lá Porque eu já explorei tudo aqui embaixo né Eu já explorei tudo aqui E não tem entrada Para onde tem aqueles monge de bichos Então vou subir aqui Vamos lá agora Subir É bom de ver aqui ó Que não tem entrada Para nenhum lugar né Tem entrada para cá Só que eu acho que não É não tem entrada para cá não Lá em cima mesmo Tem aquela metranquinha chata lá Nossa Casamentranquinha São um saco Estamos aí no covil Do sapo Santerninha Se não me engano é aqui ó O negócio é aqui agora Acho que aqui é a parte final Desse mapinha Lembra que eu fiquei com medo de passar nesse tapetinho Ah lá Ah Agora eu te peguei Consegue mirar né Olha o esqueminha aí galera Para derrubar Derrotar essa máquina aqui ó Olha o esqueminha Já está aí a dica Como Passar por essa torre Eita Tá legal Agora eu vim para cá Isso ainda está me atrapalhando Vim para cá né Olha lá Estou lá no meio dos Nas coluninhas né Não tenho Página 36 Bom Pelo menos eu aprendi Já a ter rodado Essa máquina O que eu falo Eu preciso de uma Uma cordinha Para se pendurar ali Tá vendo Desce aqui Desce aqui Ali é tipo um X1 Aqui Atirar com a máquina Mas já é um jeito melhor De enfrentar ela Eu preciso de uma máquina Para ir naqueles ganchos Mano Tenho certeza Que tem uma corda Mano Você joga uma corda Você vai naqueles ganchos ali Olha lá Tá vendo Aqui não dá para passar Olha lá Estou lá em cima Tá vendo Lá no pilar 2 Tem um pequeno buraquinho Ali Ah do lado do save point Ah do lado do save point Tem uma entrada Agora que eu vi ali Do lado do save point Tem um corredorzinho Eu acho que eu tenho que pegar Agora que eu reparei ali Lá no save point Tem um corredorzinho Acho que eu tenho que vir aqui Derrotar essa máquina Até aqui é um corredorzinho Ah moleque Danadinho Cara Ah beleza Achei a entrada Que eu estava procurando Deixa eu tormentar Aqueles caras ali Aqui Aqui mesmo Eita pomba Sai fora Maluco Morreu mais um Tô dando esse linguinho Vocês viram Cara Tem muito sapo ali Tem muito sapo Cururu ali Ele já matei Aquele maguinho estranho Agora eu venho aqui Achei 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 Ou não Caramba Velho Nossa Onde é aquela entrada ali Ah é lá do lado do portão Ah é lá do lado do portãozinho Dourado Mano Nossa Nem reparei naquilo É lá do lado do portão dourado Ainda bem que tem um atalho ali Tem um atalho ali Vamos lá Ah me acertou ainda Fui precoce Fui precoce Opa É aqui ó Criou um atalho Já vem aqui Ah não é do outro lado Você vem aqui ó Tem um atalhozinho aqui Que eu criei Vai ter um atalhozinho Bem aqui desse lado aqui ó Quebrado lá Tá vendo ó Olha só isso Caramba Olha o tanto de bomba ali embaixo Moleque Quebrado lá Olha só É um atalhozinho Olha só Um atalhozinho E aí Quebrado lá Esse projeto é tudo aí, mano Deixa eles se reunirem ali Caralho, essa entradinha é muito escondida, cara Coraçãozinho aqui, ó Ah, sumiu, droga Ainda bem que esse laguinho aqui não tira sangue, velho Temos aqui Granada, muito bom Muito bueno Olha lá, estou no laguinho Estou no laguinho Esse laguinho tem uma entradinha secreta por aqui Na hora que a câmera aproxima, eu falei Ah, é outra entrada, mas não é não Aí, cheguei do outro lado Agora sim tem um atalho Agora sim Agora beleza Agora a gente pode subir direto Olha lá Do lado do save point Vem por aqui, pegar o atalhozinho Assim a gente já passa direto ali Agora ficou bonito Vou tacar é bomba ali, mano Quero ele saber Tom 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 Não puxou, por que que é esse? Aê, cara, matei. Tá vendo que eu matei o maguinho lá atrás? Tá vendo o bombinho? É, show de bola, mano. O cara ia conseguir me alcançar com a língua lá em cima, mano. Olha que a escada aqui, ó. Você desceu e já era. Não tem nem como voltar. Que negócio é esse daqui? Será uma armadura? Uma carapaça? Uma chave? É claro, vamos acionar esse negócio aí. Nossa, um Warby? Ah, é o Warby. Olha só que interessante. Peguei o Warby. Peguei o Warby mágico. E já apareceu ali pra ele poder usar o ganchinho, ó. Olha lá. Olha lá, galera. Deixa eu ver o Warby ficou aonde. Aí, ó. Arma. Eu tinha que ter alguma coisa nesses ganchinhos, porque eles não estavam à toa, cara. Ele tem gancho desde na outra fase lá. Desde esse mapa aqui, ó. Tem gancho nesse mapa aqui. Entendeu? Tem gancho nesse mapa. Ah, garoto. Agora sim. Agora tem um buraco ali. A gente vai passar o buraco. O buraco a gente vai poder chegar lá nas outras... Nas outras colunas. Então a gente tem que vir aqui. Colocar o Warby ali, será? Uma vez. Uma carga só? Vixe. Bom, tem que ser bem usado então, né? Aí. Ah, tá. Não gasta não. Beleza. Aí. Sabia que tinha que ter alguma coisa, mano. Aí, moleque. Agora eu miro, ó. Cordinha. 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 Agora sim, amigo, véi. Olha lá. Vou ali, cordinha. Malzão aqui, ó. Caramba. Dinheirinho. Pegamos o... Então nessa tela do sapo, tem um Warby. Warby mágico. Aqui é a última arma que a gente... Pega aí no... No jogo, né? Praticamente. Porque ele dá certinho já, né? Aqui já dá certinho toda. Então temos aí o graveto, a espada, a daga mágica que congela, o cajado que solta fogo, o Warby que se agarra e o... E a ampulheta do tempo, né? Agora sim. Agora tem a master que tem uns ganchinhos. Vou até dar uma olhada agora. O negócio é voltar lá e dar uma explorada na região. Ó, que maravilha. Caramba, mano. Agora sim. Agora tá pra alcançar lugares inalcançáveis. Aí, ó. Só. E agora pra me descer daqui? Ih, caramba. Olha isso. Caramba. Cara, muito da hora. Ah, peraí. Tem um... Tem um gancho ali, que eu me lembro que tem um gancho ali fora. Vou até dar uma olhada. Ó, tem um gancho lá em cima, tá vendo? Vou até dar uma olhada ali. Deixa eu matar esse cara, esse lanceiro. Esse daqui, o carinha aqui é lanceiro, né? É? 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 Não. 2, 3 ataques. Então, o lanceiro está 3 ataques. Beleza. Tem um gancho aqui fora. Vamos se enganchar em tudo que é lugar. Homem-Aranha agora. Olha lá. LT, ó. Brown. Vem aqui. Tem um ganchinho do outro lado? Não dá para puxar o bicho. Agora sim, estamos lá de fora. Vamos lá alcançar. Então, exploramos aí o... Vamos ver nosso mapa aqui. Tem aquele gancho. Vamos dar uma vasculhada agora. Girosinha, né? Para ver o que encontramos aí agora que tem acesso somente com o gancho. É somente com os ganchinhos. Olha lá. Já subo aqui, ó. Já estou perto do save point. Já estou com aquele save bacana para recuperar tudo. Já era. Beleza, então, galerinha. Bom, eu estava dando uma olhada aqui no meus livros, né? No meu livro aí de... De coisa. E vi uma coisinha aqui. Outra coisa interessante. Que é sobre esses pilares aí, ó. Na página anterior. Eu estava pensando que estava precisando do livro todo para poder dar uma... Para ver se funcionava, né? Aí eu cheguei nessa página aqui, ó. Nessa página aqui, ó. Em particular, está vendo? Número 24, só que a minha próxima... Opa. Só que a minha do lado é 21, está vendo? Só que eu olhei aqui, ó. Aí está lá, ó. Três segundos segurando um A na frente do... Do pilar, né? Então, eu resolvi testar e eu vi que ia dar certo. Mas eu voltei aqui para mostrar para vocês. Quer ver, ó. Galera, o negócio foi... Por isso que eu andei aqui um monte de vez, né? Eu andei aqui e nada acontecia. E eu vi que o mapa aqui... Nossa, aqui tem que estar acionando aí os quatro pilares para estar energizando ali. De certa forma, no meio ali. Vai acontecer alguma coisa ali no meio, eu acho. Então, acho que vai energizar, né? Olha lá. Então, vamos dar uma olhada aqui. Tem que acionar os quatro pilares. Então, vamos começar por esse daqui. Está vendo? Não está passando energia. Nem nada. Aí eu peguei e vim testar esse daqui, ó. Está falando que ia para me segurar o A. Olhando para o bichinho, ó. Está vendo que ele olha para o negócio, ó? Aí você aperta e segura o botão, ó. Olha lá o que acontece. Olha isso, galera. Olha isso, velho. É brincadeira. Será que no teleporte tem que fazer isso também? Você pegar e segurar o botão? Olha só, hein. Tipo uma editação, ó. Caramba, velho. Agora não sei se tinha que acionar na ordem, né? Agora não sei se tinha que acionar na ordem. Mas beleza. Vamos lá no pilar 1 agora? É bom, não sei se tinha que acionar na ordem. Vamos lá no pilar número 1. Aí a gente passa para o... Ah, esse daqui é o 2 que eu acionei, né? Esse é o 2. Vamos lá no pilar número 1. Falei, cara, eu não acredito que... Olha só isso. Olha isso tudo aqui, mano. Nem me dei conta que tinha uma escada aqui que dava para descer, ó. Pensa que estava só de enfeite. Tá vendo? É cada vez que eu descubro mais coisas nesse jogo aqui, né? Tem uma coisinha ali, ó. Nossa, eu nunca vi nessa escada aqui. Nunca me atentei a vir, né? Vamos lá no pilar onde tem os sapos. Que agora a gente já abriu o atalho, né? Pode estar vindo por aqui. Aí temos aqui outro pilarzinho, ó. Olha lá. Aí segura o botão. Ele vai meditar. E eu deixei uns pilares desse lá para trás, mano. Nos outros mapas. Não vou por aqui, não. Vou lá pelo meio, que é melhor. Bora lá. Meu ataque está maior agora, né? Aparentemente. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Tá criando tipo uma... Uma energia ali que não tinha, não. Tá vendo na água ali, ó? Eu não lembro daquilo ali, não. Galera, eu não lembro desse negócio aqui, não, galera. Esse aqui é a energia ruim, ó. Tá vendo que diminuiu a vida? Esse negócio diminuiu a vida, cara. Eita, febre. Caramba, eu quase morri, mano. Não é bom vir por ali, não. Já foi. Vem com o coraçãozinho. Vamos lá acionar o segundo painel aqui. Esse daqui de cima. Mano, tem coisa lá na floresta para acionar desse pilar aqui. Nossa, eu vou botar os... Eu vou botar os matudinhos para poder acionar isso daqui, ó. Olha lá. Olha aqui ali, olha. Só que eu nunca... Eu fazia isso daqui, ó. Ai, caramba. É só segurar o botão. Olha lá. Vocês viram aqui. Fica uma energia meio sinistra que eu não tinha antes. Olha lá, ó. Olha lá, derramando lá, tá vendo? Bom, acionamos esse pilarzinho. Tá derramando de novo ali no outro lado agora. Tá mais um pilar agora. Esse bichinho é chato, mano. Tem que jogar ele na água ali. Bom, eu tenho que subir. Ah, tem uma escadinha aqui. Ah, tem uma escadinha aqui. Daqui, vem pra cá. Passo pra... Não, daqui não dá pra andar. Ah, cadê, cadê? Pra mim ter acesso, eu tenho que ir por ali e ter uma escadinha ali. Tem que ir por ali. E né, eu tenho que ir por ali e aqui. Tem que ir morl zag. Tem que ir por ali. Então, assim, vamos lá. Tem que ir por ali. Uma coisa aqui. Rápido, eu vou colocar aqui. A gente vai ver o que vai voltar, Vamos lá. Esses pichos param de girar para mim. Aí, cheguei. Caramba! Olha lá. Eu tenho que tirar as outras páginas agora, agora vou começar a derramar um monte de coisa na água. Vamos, acionei os quatro, né? Acionei os quatro, acho que eu tenho que ir lá no meio agora. Acionei ali, acionei lá, acionei aqui embaixo e acionei ali o quarto. Agora vamos lá no meio. Vamos olhar daqui. Sai fora! Tá no meio agora. Tá no meio agora. Tá ligado, ligado, ligado. Eu acho que eu não liguei esse segundo aqui. Não liguei. Será que tem que fazer alguma coisa? Então ele tá com os olhos Brilhando E agora? Nossa, tem esses portazinhos lá pra trás, mano Eu acho que eu tenho que acionar lá de trás Tem um pilar lá atrás Vou lá Vou botar os mapas tudinho Pra ver o que eu acho que é tudo interligado Vou botar os mapas tudinho Tudo onde tem esse pilarzinho Deixa eu ver, tem esse daqui E aí eu tenho aqui, né, a superfície Olha lá, eu tenho ali agora Onde tem pilar aqui Tem uma parte no extremo sudeste ali, ó Que eu não fui Vou lá, vou dar uma olhada Ah, descobri como é que usa Sai, ó Tinha que segurar em cima do teleporte, cara Olha aí, mano Olha aí Caracole, velho Esse daqui leva pra onde? Não tá acionado ainda Olha aí Isso Cara, duvido que a gente descobriu isso aqui no começo do jogo Dá pra meditar na frente dela? Ah, tem tipo umas... Tem uns negocinho aqui, ó Espalhado, olha lá Ah, eu vou oferecendo pra ela, ó Os upgrades, ó Todos os upgrades aí, tá com ela agora Vamos ver se esses portais aqui levam pra algum lugar Bom, esse daqui leva lá pra minha última ponta Esse daqui não tá ligado Acho que não encontrei ainda Esse daqui deu me olhar pra onde? Aí, mano, teleporte Eita Nossa A espada do menu principal do jogo Dá pra pegar ela, não? Olha a espada do menu principal Eu vou pegar ela Ah, tá Aí eu acho que os três anéis Quando eu colocar Aí eu vou pegar essa espada aqui, ó Essa espada monstruosa Precisa dos três tesouros Entendi Precisa dos três anéis Dos três Das três chaves, né? Olha o que a gente descobriu Olha o que a gente descobriu Esse daqui leva pra onde? Caramba, era só segurar o botão Cara, a gente não sabia como Nossa! Caramba Olha onde eu apareci Tá legal Percebi ali no meio Tem que começar a decorar Olha esse mapa aí, cara Tem o teleporte ali em cima Certo, eu tô aqui Eu posso descer Que eu vou dar uma cureada ali embaixo Acionar aquele teleporte ali de baixo Ali Cadê o teleporte? Tô com o quanto de dinheiro? Duzentos e trinta e oito Cara, esse jogo me surpreendendo A cada minuto, véi Vamos pegar aquele balzinho ali Também não sei Vamos pegar aquele balzinho Não sei que eu puxe ele Será que dá? Acho que não Tem uns segredinhos aqui no começo ainda Tem uns segredinhos ainda Que ainda não foram descobertos Ok, vamos mencionar esse teleporte aqui Aqui, olha Só se segurou o botão aqui Só que eu acho que não ia ter nada, né? Porque no começo do jogo Olha lá Bora, liguei ele Olha só Uma cartinha O índice, cara História, gerenciamento de dados Início da aventura Tela do jogo Controles, energia, itens Aumento, poder, morte Dicas de pistas Dicas de sobrevivência Mapas Gerdinho Oeste Superfície Debaixo do poço Câmara Leste Atual Arruinado Minas Ossap Minas Pântano Catedral Caraca Segredos Ocustos 43 páginas Da agenda 52 52 páginas são Dessa agenda Há muito tempo atrás Uma civilização Com o poder da cruz Blá, blá, blá O poder de desafiar a morte Início da aventura Que é tocar o sino Achei o índice do negócio 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 Caramba, achei o início da aventura É, muitas revelações No tunic Aqui não dava pra passar Ah, tá Tô do outro lado Do teleporte lá Beleza Caramba, que muito louco Véi Ah, tem um caminhão ali Que eu quero fazer Cadê Ali, eu quero ir lá pro cantão Tem um pilar lá, ó Tá vendo Tem um pilarzinho ali no mapa Eu vou nele Às vezes pra gente se encontrar A gente tem que voltar do início Essas portinhas aqui Também deve ter algum segredo Se o índice tá aqui na frente A ampula? Será que tem que usar a ampula Nessas portas? Ah, ok Porque ele fica lento também, né? Pra não ler a ampula também Esquisitinho, né? Deixa eu ver aqui Ah lá Tô perto do negócio Tem alguma forma de subir ali Eu acho que é aqui o segredo Ah, tem uma entradinha aqui, ó Que entrada é essa? Hum A entrada aqui não tem saída, né? Agora eu medito todos os lugares A entrada aqui é aqui, ó A entrada aqui é aqui, ó Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só. Eu posso meditar daqui? Será que ele está olhando? Não. Ah, que eu não vim aqui. Eu nunca vim aqui nesse lugar. Olha essa tela nova, galera. Onde estou, mano? Telinha nova aí, hein? É o cemitério? Fase nova para a gente estar explorando. Ah, deve ser o pântano. Deve ser o pântano. Antigo cemitério. Caramba, eu descobri um mapa novo, cara. Pior que eu nem tenho esse mapa. Antigo cemitério. Está vendo ali que tem uma pista ali, uma no meio, que é do início e outra na ponta, que é outro mapa. Aí para cima vai lá para o pé da montanha. Agora, de acordo com o mapa, vamos ver o índice. Qual é a sequência de fase? Além de se tem. Ah lá, ó. Mapa, as de jardim, superfície, debaixo do poço, cabra leste, lá estão aí, né? Domínio do sapo, mina, pântano, catedral. Bom, cemitério não tem aqui, não. Vamos lá, vamos explorar daqui. Vamos ver se a gente achou alguma coisa. Ah, aqui, ó. A gente não tem o mapa, né? Aí temos o norte. Não gosto de cortar esses mats no jogo, cara. Dá pra descer na água aqui Não sei se é perigoso né, mas vamos ver Tá, não pode Vamos explorando esse pântano É bom que cortando o mato Você marca o caminho por onde você passou já Ah, beleza Duas pauladinhas Talvez aqui a gente encontre mais respostas né Mais uma carta Mas que negócio é esse? Parece um Um colar Esse colarzinho Vou colocar no lugar, deixa eu ver Parece colarzinho Tem esse também né Tem um cálice Não tá mais verde Deixa eu ver aqui Vamos usar esse aqui pra ver Só pra dar uma olhada né Temos aqui um poço né O que é 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 O esquema precisa esconder e ele vem atrás, olha lá, esse dá um espancamento, defendendo sempre, esconde na pilastra, ah, peguei seu esquema danadinho. Temos aqui um poço, só que não temos uma moeda. Dá um atalho. Haha! Desapareceu? Ah, é o Drácula? Me acertou danadinho. Sai fora, maluco. Acho que isso daqui era pra ser um CV Point, não? Eu vou gravar bem onde nasce o cara, mano? É embaçado, hein, meu. Eu acho que precisa de algum poder pra usar isso daqui. Acho que não. Eu acho que vou pegar alguma coisa pra destruir essas portas de madeira. Eu acho. Tem mais um espافo aqui. Temos um leninho aqui. Boa noite. 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 e você grande hein o mozote a batata doce a batatinha Dá pra andar pra cá? Não dá não Esse jogo tem várias fases Andei quase em todos os mapas já Naquele índice Estou falando a catedral e o E a mina, né? A mina lá fica diminuindo a minha vida Tem que pegar o mapa daqui Já tem tudo aqui Aqui já foi, já foi Ali na travessa Aqui eu limpei tudo já Tá, aqui já foi tudo Parece que tem um baú ali, não é? Não sei se é um baú ou se é uma bateria Acho que é uma bateria Mas eu vou voltar lá na floresta Porque na floresta lá tem coisa pra Pra passar Eu vou gravar aqui Morreu? Não Não dá pra gravar Cadê a entrada do negócio? Aqui vem aqui Aqui tá trancado Aqui tem um poço Tem uma escadinha Aqui não dá pra passar Aqui não dá pra passar também Olha só Olha só Olha só isso Olha Quem disse que não dava pra passar Quem disse? Tá vendo como tem segredinhos? Dinheiro bom Eu acho que aquele crânio dourado Ele vai ressurgir Com a certeza disso Mas eu vou lá curiar Tem um negocinho ali Ah não Vai lá pra água Joguei lá na água Tem um bãozinho ali escondido Tem que subir ali Eita lasqueira Ela vai lá Eita 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 Caramba Bombinha 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 Oh caramba Oh caramba Nossa Matei Santa bombinha Uff Deu até calor Vou até ligar o ventilador aqui Santa bomba Deixa eu usar a batata doce Que eu tô sem energia Bombinha Bombinha Bomba Quero achar mais uma Mais um caco de poção Essa aqui é a ideia de boa Será que seja um caco de poção? Aê, mais uma moedinha Mais um dobrão Mais um dobrão Deixa eu ver se aquele bicho Não me distraiu Tem um bolzinho ali Tem uma caixinha de FPS Essa aqui parece Opa Olha que bichinho Olha que bichinho Olha que bicho Olha que bicho Tá bom Vou passar aqui não? Opa Opa Você tem uma coluna ali Mas acho que dá para ser lá para o outro lado A gente vai lá Já explorei tudo Caramba Eita pumba Oh caramba E é osso hein E aí 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 Caramba Estou encurralado Nossa Quase foi para o belelhão Mais uma carta da folha Dá para contar para saber o que essas cartas fazem mano Dá para saber velho Dá para saber velho E aí 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 Tem fantasma Até fantasma Agora tem mano E aí 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 É fogo não tem mapa Aqui tem que ter alguma coisa, mano Não vai entrar de besteira Não vai entrar de besteira Será que não vai entrar de só por entrar? Eu acho que sim Aqui não é tanto o savepoint Deixa eu criar um atalho aqui Eu acho que agora eu posso desbloquear Não posso nada Ainda tem coisa Eu acho que ainda tem coisa pra fazer aqui nos mapas anteriores, mano Depois dessa gameplay aqui eu vou dar uma Uma olhada geral Geral, geral, geral Vou botar desde o primeiro mapa Andar em todos os lugares Ver se eu consigo acionar Todos os pilares necessários Ah, droga E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?